Direto aqui da Oral Unic com o doutor Eduardo Pelin, que é diretor do corpo clínico aqui da Oral Unic de Porto Alegre. Nós vamos falar hoje um pouquinho do que essa clínica maravilhosa, que tem mais de 60 clínicas no Brasil inteiro, oferece para nós gaúchos. São muitos serviços, não é, doutor? Além, claro, do implante que a gente sempre fala, não é? A Oral Unic é referência, quando falamos em implantes, de todo aquele tratamento dentário, de aparelhos ortodônticos, o que mais temos? Todos os tratamentos que pode ter a odontologia, nós oferecemos aqui. Inclusive, muitos pacientes vêm até aqui buscando uma cirurgia maior e eles falam, ah, porque eu vi a Oral Unic implante, eu pensei que era só implante. Então, eu até que dão uma brincadeira, nós podíamos colocar a Oral Unic reabilitação, mas a reabilitação ia ficar meio estranho, né? Então, porque realmente a gente reabilita os pacientes. Então, independente do que ele tenha necessidade, a gente oferece tudo aqui dentro da clínica. Claro. E até porque uma clínica que está preparada para fazer implantes e com muita excelência, com certeza está preparada para tudo, não é, doutor? Sem dúvida, né? Muitas pessoas nos procuram devido à questão da estrutura, por exemplo, essa semana nós tivemos algumas cedações. Então, pacientes especiais que necessitam de um tratamento diferenciado, a gente oferece a sedação com o médico anestesista, pode ser feita essa cirurgia, onde o paciente fica dormindo, fica tranquilo. Com toda segurança, não é, doutor? 100% de segurança. Isso é fundamental. Além disso, a Oral Unic cuida da parte estética do nosso sorriso, deixar o nosso sorriso mais bonito com aparelhos ortodônticos, facetas de porcelana, lentes de contato, preenchimentos, botox. É verdade. Dá para fazer tudo aqui, tudo que se refere à face, a gente consegue fazer. Tudo que se refere à face, a gente consegue fazer aqui, sem dúvida nenhuma. Agora, a gente está trabalhando também com as linhas de aparelho ortodôntico, não só os convencionais, tem até um modelinho aqui para mostrar. Ah, o Instalign. Isso, os aparelhos que são invisíveis. Então, eles são uma plaquinha que tu encaixa sobre os dentes e eles vão fazer uma movimentação sem a utilização do ferro, do bracte, nenhum instrumento que possa vir a machucar ou incomodar as pessoas. Tinha uma paciente minha que está utilizando, na verdade, e ela tinha muito problema com afta, machucava muito a bochecha dela, e ela não conseguia utilizar, e ela também gravava, falava, bastante público, e ela não conseguia, então, desenvolver isso da melhor maneira. Daí ela está utilizando... E as pessoas nem percebem, não é, doutor? Exato. O aparelho invisível, ela fala, grava e a pessoa nem nota. Claro. Doutor, além dos aparelhos, a Oraune, que também realiza a bichectomia? Sim, também a gente realiza esse procedimento, inclusive já tem vários marcados, algumas já realizadas, e é um tratamento que é bem antigo. Claro. Existe, claro, um mito e tal, todas as dúvidas, onde a gente pode conversar, esclarecer as indicações. Hoje no dia, a bichectomia, para quem não sabe, é a gente tirar as duas bolinhas que tem aqui. É uma bola de gordura. Uma bola de gordura, que não tem intimidade nenhuma, não é, doutor? Não, não é, isso. Mas que deixa a gente com aquela... Um aspecto de maquiagem, que é... É, como se fosse passar do blush, não é? E hoje, as pessoas, muita gente usava antes, porque mordia essa bolinha de gordura. Os bebês têm aquela bochechinha em função dessa bolinha de gordura, não é? Isso, até porque a face ainda está se desenvolvendo, então ela ocupa um espaço maior da face. Conforme o osso vai crescendo, vai se desenvolvendo a face, ela vai ficando presa, digamos, ali, entre a musculatura, dando esse aspecto mais gordinho aqui. Quando tu faz a incisão internamente e remove ela, dá aquele aspecto maquiado. Sim, uma coisa mais adulta, não é? Tanto para o homem quanto para a mulher, não é? Sim, não. Me diz uma coisa, doutora, a bichectomia antes ela era feita, porque a pessoa podia machucar, mordir em cima, não é? E hoje ela é muito feita para essa parte da beleza, não é? Sem dúvida, hoje a maior procura é estética. Inicialmente ela foi uma cirurgia que foi buscada, questão da pessoa que se mordia muito, devido à musculatura da bochecha, machucava. E então foi estabelecido esse protocolo cirúrgico. Mas pela questão de melhora estética, de diferença na face que ela gera, acabou se utilizando muito mais para a parte estética, mas ela não tem nenhum prejuízo para a saúde. É, e o que é bacana é que essa harmonização facial, não é? Que a gente pode chamar assim, ela é feita por profissionais extremamente qualificados para isso, porque tu pode fazer o preenchimento, fazer a bichectomia, mas tem que ser tudo muito harmônico, não é, doutor? Sem dúvida, a harmonia como um todo é o que leva assim à beleza, né? Porque nenhum procedimento deve sobressair ao outro. Claro. Tem que ficar como um todo o rosto harmônico, nenhuma parte do olho, o leite, a bochecha, nada deve chamar mais atenção do que a outra. A bichectomia faz a nível ambulatorial e vai embora? Faz a nível ambulatorial e vai embora, volta na semana seguinte, para nós ver como é que está o paciente, tirar os pontos, a gente passa todas as recomendações necessárias, mas é um procedimento bem tranquilo. Sim, sim, pessoal, é? É isso aí. Vem aqui se embelezar e também cuidar da saúde na Ura Unic, aqui em Porto Alegre, na Plínio Brasil Milano, número... 358. 358. E aqui, gente, a gente é recebido com muito carinho, com muita competência, então vale super a pena.